Vamos lá pessoal, vamos conversar, tem muito assunto pra conversar, muito assunto importante, muito assunto prático que nós precisamos estudar muito, tá bom? Então vamos juntos aqui, vamos caminhar aqui. O que eu quero que você saiba hoje, a ideia é que você saiba sim o que é bloqueio judicial. Você já ouviu falar em bloqueio judicial, se a sua conta não foi bloqueada, a conta de alguém já foi bloqueada. É a penhora online, pum, sua conta é bloqueada, você não consegue usar o dinheiro, o salário, a aposentadoria, a pensão, o que fazer? O ideal, de fato, é procurar o banco, a instituição financeira, pra ver o que aconteceu. E normalmente é um processo, você vai ter acesso ao número do processo, não ao conteúdo, ao número do processo. Foi uma ordem judicial que determinou o bloqueio da sua conta. Um juiz, uma juíza, foi pedido e o juiz acatou e pediu pra bloquear a sua conta via sistema, o SISBAJUDE. Nós temos várias dúvidas, muitas dúvidas são frequentes. Quanto tempo dura o bloqueio judicial? Professor Júlio, em regra 48 horas, em regra 48 horas, o sistema, após o comando, o sistema bloqueia 48 horas, não há uma garantia que após esse prazo sua conta será desbloqueada, sobretudo o juiz não deve, se o juiz não tiver uma ordem de desbloqueio, não emitir uma ordem de desbloqueio a pedido, a requerimento, vai continuar bloqueada. Outra dúvida também, professor Júlio, em qual situação minha conta não pode ser bloqueada? Em regra, auxílios do governo, contas aposentadoria até 50%, mudou, hein? Atenção. Contas de pensões, mesma regra, 50% e salários, né? Salários também até 50%. Lembrando que a cardeneta de poupança até 40 salários menos. Conta salário pode ser bloqueada? Em regra, não. Atualmente, existe um entendimento que até 50%, sim, ok? São entendimentos, são discussões doutrinárias e diferenciais. Que tipo de conta não pode ser bloqueada? De acordo com o Código de Processo Civil, auxílios do governo, contas aposentadoria, já tivemos mudança nessa regra também, pensão, contas de pensão e quantias depositadas em cardeneta de poupança. Tá bom? Muitas dúvidas, nós vamos tirar cada uma delas nas nossas aulas aqui com muito carinho para te ajudar. Combinado? Fechado? Então, espero você nas próximas aulas. Tchau, gente. Muito obrigado.